Música Já estamos de volta com você, programa Isto é Igreja E agora nós estamos aqui na capela de Santo Antônio, Santo Casamenteiro como é conhecido Mas tem muita festa este mês, São João, São Pedro, São Paulo e Copa do Mundo Tudo isso junto faz uma grande festa realmente Nós estamos aqui, o Frei Romeu Lucion, que é o pároco desta comunidade Então, Frei, este tempo realmente é um tempo muito especial para nós católicos Neste momento dos grandes santos, festa de Santo Antônio E é um santo que é bem conhecido, bem popular na verdade Com certeza é um mês muito rico em pessoas que fizeram a sua história Passaram por este mundo, mas não passaram em branco Foram pessoas que nasceram numa família, viveram numa família, cresceram numa comunidade E que seguiram os seus passos Santo Antônio é um frade franciscano, sou frade franciscano também Então é um irmão da gente e se destacou muito pela facilidade da oratória Realmente ele tinha uma facilidade muito grande Os sermões dele, tem vários livros, né? Muito bom Então é um momento, assim, muito importante dentro da caminhada da igreja E para esta comunidade aqui também, Santo Antônio Agora, Frei, de onde que vem essa popularidade dele como santo casamenteiro? Como é que vem? De onde que vem esse momento? Olha, a história foi entrando, né? As pessoas começaram, foram pessoas que foram pedindo e alcançando as graças, né? Então foi considerado como o santo padroeiro dos casamentos, né? As pessoas às vezes estão em dificuldade, encontrar um namorado, uma namorada Então recorrem a Santo Antônio, não só nesta parte dos namorados Mas em outras situações difíceis também Tem invocado a Santo Antônio e realmente foram atendidos em suas preces Nesse tempo de festa, tem muita gente por aqui Tem muita gente que pedir exatamente o marido, o namorado Tem muita gente nesse tempo de Copa do Mundo que vem pedir para o Brasil ganhar, né? Nós só conhecemos bem o nosso povo brasileiro, né? Então, ele, na hora da verdade, dificuldade Ele recorre a este santo, aquele outro E nesse dia de festa de Santo Antônio, de modo especial, neste mês de junho, dia 12, né? É a pessoa, inclusive, aqui nesta comunidade Há muitas pessoas que vêm, participam E agora, então, também estamos nessa caminhada de passagem para esta capela antiga Para uma comunidade, uma capela nova Que graças à colaboração da comunidade Também a paróquia, os freios Mas destaco, assim, a comunidade que procurou levar adiante E buscar os meios, recursos da comunidade Temos que nós salientar isso São doações de ofertas Dízimo das pessoas Pessoas também que doaram Doaram tinta, doaram tijolos, doaram cimento Assim, no anonimato, sem querer aparecer Então, nós queremos, assim, de coração agradecer Porque, graças a essas pessoas Logo, nós podemos ter, assim, uma capela Para um ambiente melhor também Para acolher as pessoas que aqui vão vir Também E também para que a comunidade aqui de Santo Antônio Tenha um ambiente mais agradável Melhor para as suas celebrações Bom, esta é a antiga capela Então, vem conosco Vamos conhecer a nova casa de Santo Antônio Aqui em Porto Velho Vem com a gente E aqui, a nova casa de Santo Antônio Então, aqui a nova capela, né, Frei? Então, isso aqui vai ser, claro Ainda está no início Isso aqui vai ser tudo modificado depois Para ficar realmente uma capela bonita Para receber a imagem de Santo Antônio Esse é um momento, também, importante para a comunidade, né, Frei? Sem dúvida nenhuma É um momento, assim, muito importante Porque é o esforço, é o trabalho É a dedicação da comunidade Então, nós queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar Por nos ter dado esta graça Estar aqui nesta paróquia, nesta comunidade Nós, Frei Capuchinho, eu como parco Frei Joãozinho também Que é o Vigaro Paroquial Frei Almir Frei Hélio, que trabalham também no seminário São Francisco das Chagas, aqui em Porto Velho E agradecer todas as lideranças Que, de uma maneira ou de outra, colaboraram E estão aí Para, realmente, agora, desfrutar deste ambiente melhor Claro que ainda faltam uns acabamentos finais Mas, esperamos agora, em poucos dias Deixarmos, realmente, tudo pronto Para que este ambiente seja cada vez melhor E aí, como é a devoção a Santo Antônio aqui? Como é a devoção aqui em Porto Velho? Olha, em todos os lugares Por onde eu passei E sempre, também, eu tenho uma devoção muito grande Inclusive, dia de Santo Antônio É dada, foi dada a benção dos pães É uma devoção que, popular Há muito tempo As pessoas trazem os pãezinhos Algumas pessoas doam o pão E ele é abençoado E é distribuído para as pessoas presentes E algumas, então, como estão doentes Que não podem vir para participarem da celebração Este pão é levado para as pessoas doentes também Para que elas se sintam também fortalecidas E sintam a presença da comunidade neste pão A presença das pessoas A presença de Deus E a benção de Santo Antônio, com certeza Quer dizer, essa benção dos pães Tem um significado todo especial Na vida do próprio Santo Antônio, né, Frei? Sem dúvida nenhuma, né Porque as pessoas Viviam uma carência muito grande Há fome Hoje em dia também Há muita fome no mundo Infelizmente, por quê? Porque falta partilha O dia que a humanidade partilhar Vai sobrar alimento E as pessoas ficarão saciadas Mas, infelizmente, ainda O egoísmo A desigualdade A ganância É muito grande Então, é uma devoção muito importante É o saciar a fome E não tem uma coisa pior Que ter fome, não é verdade? É É um direito sagrado Que a pessoa tem É a vida Embora, muitas vezes Esse direito lhe é negado Bom, e viver Parece que todos os filhos de São Francisco No caso, o senhor aqui Santo Antônio Viviam realmente Essa missão De estar com as pessoas De estar junto No caso de Santo Antônio Um grande orador De levar essa palavra E de estar Nessa presença Nessa ação real Na comunidade Né, Frei? Esse diferencial Que faz Realmente E a importância De todo o trabalho Que você realiza Em todo o Brasil Né? É É, uma característica Nós também De Freios Capuchinhos É estarmos Nos lugares Mais necessitados Paróquias Diocese Estamos aqui dentro Da Arquidiocese Porto Velho Aqui Em Porto Velho Depois temos outras paróquias Temos Vilhena Uma paróquia Pimenta Bueno Espigão também Temos Freios presente E depois do Mato Grosso Também A nossa Congregação A Custódia Que a chama, né? Ela tem a nossa sede Em Cuiabá Mas também Num bairro Muito carente Muito pobre E a nossa Caracteria São Francisco Também Estar Perto De quem mais precisa E o programa de hoje Termina aqui Para entrar em contato Conosco É só acessar A nossa fanpage No facebook.com Barra AmazonSat Religioso Para rever Este e outros programas AmazonSat.com.br E youtube.com Barra canal AmazonSat Para você Tudo de bom E até o próximo programa E aí E aí E aí E aí E aí